Zé Lelé em Segredos da Pintura Tá fazendo o que Zé Lelé? Mara, não tá vendo que eu tô pintando a parede do segredo? Mas vai pintar só a parte de baixo? É que é o teto onde eu arcanço E o pai emprestou a escada pro inolau Então por que você não faz enguar todo mundo? Usa uma vara de bambu E dá certo? É claro que dá Tem que usar a cachola É o que vou fazer Sem dom de ter uns bambu bitelo Obrigado pelo conselho, Marica Fofa Depois... Ah, agora sim Pintou em pé em cima Não achou mais fácil Amarar o pincel na vara, Zé Lelé? Que? Amarar o pincel? Obrigada por assistir Se gostou, deixa um comentário Se inscreve no canal Dá um like E ativa o sininho pra receber todas as notificações Eu te aguardo na próxima Bye!